Beleza É o seguinte, é o seguinte Eu quero entender o que aconteceu aí Bicho, é o seguinte, o 17 ficou vendo borboleta Ficou lá Aí ele lembrou que ele tava em Verdunça E falou, cara, eu sou carioca, vou procurar coisas de bem aqui Pra assaltar, pra fazer uma milícia E pra poder cheirar uma cocaína Porque o carioca tem essas paradas Aí ele ficou procurando ali, ficou perdido Ficou só pensando em montar sua própria milícia Sua própria morro ali, entendeu? E é onde eu fui pra ação Pra tentar pegar o satélite Só que nesse meio tempo Você e o obeso, o maconheiro e o obeso Que tá com falta de carboidrato Morreram pra um cara que tava num buraco Ou seja, morreram pra perto de um tatu O fuleco matou dois caras E aí depois os caras morreram pro fuleco O mascote do Brasil Eu cheguei pra tentar salvar e vingar esse time Só que nesse meio tempo Tinha uma porra de uma moita E o cara tava por ali, pegou o satélite Não vi onde ele foi mais, ele se escondeu Depois tinha outros inimigos perto de algum ambiente Que eu não faço a mínima ideia Passou um jugernalto, derrubei um Derrubei o outro lá Quando eu fiz uma play do caralho E morri Porque eu não tinha ninguém comigo Eu era sozinho pra todo mundo Eu posso falar uma coisa? Fica à vontade Você tá equivocado aí Tô Ô Vitor, eu posso falar um negócio também? Porque você morreu Você morreu pro mesmo jugernalto Que matou a minha e o Zanfa É Você tá falando bom Não, calma lá Você foi refutado Ei, cala a boca que eu tô falando Mozinho Volta live E vê se ele não morreu É O mesmo jugernalto que eu e o Zanfa morreu Presta atenção Ele tá se fazendo de vítima Olha que ponto Chegamos aqui nesse code O Vitor tá se fazendo de vítima De vítima da play Eu não tenho mais nada pra falar aqui Conselho Aqui termina o meu argumento Eu faço das palavras do Vash As minhas O Vash disse Toma no cu o corno azul Eu viro minha carta virada pra baixo O modo de defesa E acabou Não falo mais nada Vou até colocar uma música aqui Pra gente melhorar a situação Que porra é Não viu Nunca viu Nunca viu Tito a join Tito a join Tito a join Tito a join Tito a join